A Faber-Castell apresenta os brinquedos criativos com maneiras malucas de brincar. Eles não usam pilha. Usam uma fonte de energia que não acaba nunca. A imaginação. Use a sua imaginação e dê um presente diferente. Criativo de 4Kids. O brinquedo pra brincar junto. Faber-Castell. Sua companhia pra toda a vida. Criativo de 4Kids.